Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é David do canal PlaySaudi Estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo aí pra vocês E hoje vai ser o quadro óleo que eu comprei Que é aquele quadro que eu compro as coisas Compro sonzeira véia Depois revendo tudo, depois compro de novo Faço outro vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei por 300 reais, galera Eu acho que eu me ferrei nessa Bom galera, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei por 300 reais São 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens 6 itens, não sei se juntar tudo dá 1 Mas é 6 itens Vou mostrar pra vocês aqui agora Bom, o primeiro item galera É esse módulo aqui O Ricane 4.160 Muita gente se engana Acho que esse módulo aqui dá 4.000 watts Não dá, tá? Ele é 4.160 4 canais de 160 4 canais de 160 rms Ele é 640 rms dividido por 4 Tá? Então é essa a potência real dele 4 canais de 160 rms em 2 ohms Foi legal eu ter pegado esse módulo Porque eu peguei Eu acabei de pegar esse módulo Um parceiro nosso aí do YouTube Pediu pra ele fazer um vídeo de como regular esse módulo Já vou aproveitar pra fazer o vídeo Pode ser que eu poste até primeiro do que esse vídeo que eu tô fazendo agora Porque como ele tá precisando Eu vou postar talvez até antes desse vídeo Que eu tô fazendo agora O segundo item É um Tarampis TS-400 Ele tá funcionando, tá galera? Porém, ele tá faltando a chavinha aqui A saída 1 e 2 tá sem a chavinha do Hi-Pez aqui E as pré-regulagens que tem aqui ó É Full HPF e Low Pass e LPF Então esse canal aqui Ele foi jumpiado lá dentro O contato Jumpiado Só que ficou no Flat Ele ficou passando Flat De todas as frequências Então pra corneta é Vamos dizer que é ruim Você tem que usar capacitor Mas se você for usar um crossover aí Já tá na posição certa E a outra chavinha aqui Ela tá funcionando É HPF Full e Low Pass Então o segundo item é esse aqui Terceiro item Esse é o falante aqui ó Pode ver que tá amassado Calota Tá pedindo 400 reais em tudo Eu mandei 300 e ele aceitou Pediu pra mim buscar Ele tá funcionando Só que ele tá dando uma pequena raspadinha Eu percebi que tem hora que ele para De raspar Eu acho que deve ser alguma sujeira Que tá ficando dentro da bobina Porque você vai mexendo Chega uma hora que às vezes ele para Ele fica um tempo sem raspar Depois começa de novo Pode ser alguma sujeira dentro da bobina Mas a bobina tá em 4 ohm Certinho Testei ele tá funcionando Bacaninha Acredito que dê pra fazer alguém feliz Vou pôr ele pra tocar Deixar ele tocando um tempo Pra ver se ele vai aguentar o pau Pra ver se esse chiado vai parar Se não parar aí não tem como Eu tenho que desmontar ele Limpar, trocar a bobina Não sei Então esse é o terceiro item Ele marca aqui ó 350 ms Em 4 ohm Da marca Bomber Os outros itens Essas duas cornetas Que não estão funcionando Na hora ele falou pra mim que tava Mas Agora já era Duas cornetas Uma Quality Top de linha E uma Orion Essa aqui O Edu Do canal Edu Som Adora Orion Aí Edu Corneta Orion Beleza E o último item O sexto e último item Que é uma caixinha Essa mesa que é muito pequena Galera Então o sexto e último item É essa caixinha aqui ó Falante Bomber Upgrade Ele também é 350 ms Esse é de 12 Aquele outro Esquisitão ali é de 15 Esse aqui é de 12 Esse aqui é de 12 Então eu acho que Esse falante tá funcionando bacaninha Tá firminho Tá funcionando legal Não tá molengão Não tá molão Eu acredito que dê pra eu pegar uns 300 reais E mais um pouquinho de volta ainda Acredito que até uns 500 reais eu consigo pegar em tudo isso aqui TS-400 Modulo Unricaine E aquele monstrengão ali As cornetas acho que não compensa nem comprar o reparo delas Orion A Orion ainda é bonzinha É mais ou menos ainda a Orion Por aquela musical ali que eu nunca vi Beleza galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí Se gostou deixa aquele like Tamo junto Forte abraço Tchau